Oi, gente! Bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Márcia Moreira e hoje a gente vai fazer um tutorial de smokey eye. É lógico, as festas de fim de ano vão começar daqui a pouco, dezembro tá aí. E eu tentei ser o mais simples possível, o smokey eye mais simples possível. Então, eu espero que vocês gostem, espero que vocês treinem em casa e saiam lindas, maravilhosas para as festas de fim de ano. Antes de começar, clica aqui embaixo, se inscreva no canal, clique no sininho para receber atualizações o mais rápido possível. Então é isso, gente! Espero que vocês gostem e fiquem comigo! Beijo! Bom, gente, então vamos começar o nosso smokey eye. Eu já preparei a pele, na verdade, mas você em casa, de preferência, quando for usar cores escuras, como a gente vai usar hoje, comece fazendo os olhos primeiro e depois, se cair alguma coisa, é mais fácil de limpar. Então, o que a gente vai precisar hoje? Para o smokey eye, eu utilizei desse lado um lápis preto macio e tipo cajal, esse daqui da Sephora. E esse aqui, eu usei o marrom, na verdade, eu tinha começado com o marrom, mas a prova d'água, mas ele esfumou bem pouco, mas eu usei os dois. Um marrom e um preto. A gente vai usar, lógico, um primer para deixar tudo no lugar. Se você não tiver um primer, eu te aconselho a usar como base para a pálpebra toda. Na verdade, você vai usar na pálpebra toda uma base. Pode ser o seu corretivo, um corretivo que seja a prova d'água, um que deixe bem a pálpebra sequinha, ou então um corretivo em creme. Então, vamos começar. Eu já fiz também a sobrancelha, já preparei a pele, já limpei, tonifiquei, coloquei primer, base. Então, a gente já vai começar pelas cores. Eu vou pegar o lápis marrom, nessa hora, a gente, desculpa, gente, mexi na luz. Nessa hora, a gente não precisa ser muito preciso, não. Então, vamos começar só fazendo uma linha, para ficar mais escuro. Aí, você vai fazer a linha no olho, tá vendo? Depois, como se fosse um delineador, depois você sobe, só no cantinho. A gente vai usar mais ou menos, a gente vai usar um preto e dois tons de marrom e um claro. Então, na verdade, eu vou usar quatro cores. Se tiver uma paleta com marrom, já resolve o seu problema. Então, eu fiz isso aqui, como eu disse, esse lápis seca muito rápido, mas eu vou tentar esfumar o máximo que eu puder com um pincel maiorzinho. Eu peguei esse aqui de cerda, que não é sintético, mas como eu disse, olha, não dá para esfumar muito, não. Mas já vai servir como base para o resto da maquiagem. Depois, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a transição, que é o contorno, que é a divisão entre a parte próxima da sobrancelha, o osso, e a parte móvel do olho, que é o globo ocular. Então, vamos pegar uma sombra, se você for morena como eu, ou tiver a pele negra, eu aconselho vocês a fazerem a transição com tons quentes. Pode ser um alaranjado, pode ser um marrom, taupe, pode ser cores assim. Se você for, ou tiver uma pele mais pálida, ou mais clarinha mesmo, vá de rosinha, pode ser um rosa, a transição vai ser rosa, fica bem legal. E uns marrons bem claros também. Eu fiz desse lado um meio laranja, e a gente vai pegar esse laranja aqui, que eu estou usando, que é da paleta da Kat Von D, ou da paleta Rust. Eu peguei esse alaranjado ferrugem aqui, e a gente vai fazer na transição. A gente pega, com um pincelzinho de esfumar, e vai fazer só essa divisão aqui, do canto mesmo. E vai esfumando, não aplica mais não. Só esfumar, esfumar o máximo que você puder. Depois que a gente esfumou, colocou o lápis, e esfumou também o lápis preto, aí eu venho com a sombra marronzinha. Marronzinha não, na verdade, marrom escuro. Essa marrom aqui. E eu vou passar, dar uma esfumada embaixo, na linha... Embaixo do olho, onde a gente passa o lápis, para depois passar o lápis. Aí eu venho com o mesmo lápis que eu esfumei... Desculpa. Eu venho com o mesmo lápis que eu esfumei da Sephora, o preto. E aí, eu passo em preto. O pó que a gente passou, ele ajuda a fixar o lápis, então você não vai ter aquela maquiagem derretida. Então, você passa por dentro e por fora. Olha, se o seu lápis for um lápis de passar na linha d'água, se não tiver alergia também. Depois a gente vai esfumar isso tudo aí. Aí depois que eu faço, eu vou pegar já a sombra preta. Uma sombra preta que eu tenho aqui. Essa é a Carbon da MAC. É uma bem pretinha, mas eu também tinha uma da Mary Kay. Eu acho que eu ainda tenho. É muito boa para esfumar. Então, a sombra preta que eu peguei, que a gente falou, pode ser a da Mary Kay, a pretinha que, se não me engano, se chama Charbon ou Carbon. É a mesma coisa da MAC, se chama Carbon. Carbon preto, quase. E aí, eu vou pegar com um pincelzinho. Esse é um pincelzinho antigo que eu tenho na Boticário, bem pequeno. E eu vou aplicar a sombra no canto. Se você quiser aplicar para ficar com aquele efeito mais preto ainda, o que você pode fazer é pegar e molhar o pincel com água. Ou então, com um bruma fixadora, você pega, molha. Que aí, o seu negócio, a sua maquiagem vai ser quase que uma tatuagem. E aí, você aplicando o preto. A gente ainda não vai esfumar, porque eu vou aplicar um corretivo nessa parte do meio, para depois aplicar uma sombra bem clarinha. Então, eu peguei esse, eu vou pegar esse bem clarinho aqui, tipo pêssego mesmo, e aplicar um pouco, só para dar um contraste bonito. Eu aplico em cima do corretivo essa sombra clara, porque depois eu vou aplicar um pigmento por cima. Eu vou esfumar com um marrom escuro. Aí, eu venho com aquele marrom escuro de novo, que eu tinha feito embaixo. Eu vou pegar esse marrom aqui, e vou aplicar com um pincel. Eu vou limpar o mesmo pincel que eu tinha usado, o laranja. E, eu vou pegar o marrom, e vou passar por cima do preto. E vou esfumar. E vou esfumar, e vou trazer um pouco aqui, nesse contorno, eu trago um pouco para o meio. E continuo esfumando. Esfumando. Vocês viram que aqui tem um brilhantezinho, que eu coloquei, é um pigmento que eu coloquei molhado. Na verdade, como ele é um glitter, eu não gosto de glitter, porque o glitter é muito arriscado. Às vezes, ele é muito grande, ele é muito chunky. E ele arrisca a cair no olho, que agem ao pigmento. Eu molhei o pincel, gente, como eu tinha feito com a sombra preta. E vou só depositar. Eu não fico esfumando esse glitter, não. Até porque ele é muito solto. Depois, a gente continua a esfumar o outro lado. Pegar um pouco daquele laranja que a gente tinha. E a gente vai esfumando em direção ao centro. Um pouco de eyeliner. Vamos passar... Eu tenho um que é cremoso, que é esse aqui da Maybelline. A linha também não precisa ser uma linha simétrica, milimétricamente calculada. Depois que a gente fez o eyeliner, a gente vai só dar uma puxadinha de leve aqui, mas não muita. Abaixo, a gente esfuma o preto também. Como a sobrancelha é bem marcada e os olhos também, eu vou pegar um lápis. Você pode passar o seu corretivo. Vou pegar esse lápis bege. E vou aplicar aqui, bem na raiz da sobrancelha, só pra dar uma corrigida. Agora eu vou aplicar um iluminador. Eu já tinha feito a pele, só que aí, né? Esse glitter todo aí embaixo, eu resolvi dar uma melhorada na coisa. Então, na dor... Para fixar os cílios, os cílios, verdade, dos seus cílios, nos cílios puxias, passa um pouquinho de... Ups! Passa um pouquinho de máscara, só pra dar uma grudadinha. Ok. Então, a gente fez os olhos, o smokey eye com marrom. E agora, como eu disse, você vai preparar a sua pele, vai passar o seu primer, base. Pra finalizar, eu vou passar, eu já tinha passado desse lado blush. E eu vou passar o blush do outro lado. O iluminador. Ah, dessa vez, com o iluminador da Stila. Não é um iluminador escândalo, não. Ele é mais discreto, sabe? E... Mais ou menos assim, eu gosto muito dele. O iluminador aqui no ursinho do nariz, mas eu não passo na ponta. Lógico, gente. Esse iluminador tá muito fraco. Vou passar um pouquinho do da Elf. Que é esse daqui, baratinho, que eu já falei. Ah, eu já fiz um post, na verdade, um vídeo completo de maquiagem da farmácia. Se vocês quiserem ver. Pronto. Agora sim, a gente vai pro batom. Eu preenchi o lábio todo com o contorno, porque fixa mais. Eu já tinha falado isso em outro vídeo. Eu acho que sempre fixa mais. Eu vou passar esse batomzinho rosa. Bem claro. Da Nars. Por cima. Isso, gente. A gente acabou o nosso smokey eyes. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham... Que vocês consigam fazer em casa. Ah, é treino mesmo. Não se desespere. O primeiro, às vezes, fica estranho. Tentem fazer com o marrom. Com o lápis preto de fundo. Que vai... Aí vocês vão se acostumando mesmo. E depois vocês vão... Acostumando. Vocês vão tomando mais coragem. E adicionando mais cor. Eu vou só mostrar pra vocês os pincéis. Que eu recomendo usar pra fazer smokey eyes. Pra vocês olharem se vocês têm em casa. Então, é um simples mesmo. Esse como eu mostrei no boticário. Um pequenininho. Pra aplicar a sombra preta. Um, assim, pequenininho. Esse é o da Mary Kay. Que tem dois lados. Esse também você pode aplicar. Se você não tiver um pequenininho. Você pode aplicar a sombra preta com esse. E a sombra clara com... Com esse aqui. Que é uma pontinha mais... Precisa. Esse outro é... Essencial. Eu acho. Que é um que a gente esfuma aí embaixo. E o outro. Que eu acho que todo mundo deveria ter. É um pra esfumar. Esse daqui. É o C200. Da Costal Sands. Que eu uso pra esfumar. Então, geralmente. Eu uso quatro pincéis. E o resto é pincel do rosto. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. Se vocês tiverem sugestões. Dúvidas. Comentários. Comenta aqui. Deixe pra mim. Um recadinho. Eu lio todos. Então, inscreva-se no canal. Ou então, inscreva-se também na página do Facebook. Massa Morina Makeup. E eu volto com mais reviews. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau.